E aí artistas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 motivos do porquê que a aquarela parece tão difícil para quem está começando. Primeiro motivo, a aquarela é difícil de controlar e fluida. Uma característica marcante da aquarela é que ela é frequentemente pintada, bastante diluída em água. Então o artista tem que controlar não só a quantidade de água no papel, como também a quantidade de pigmento e tentar antes de ver como o pigmento vai se espalhar na água que está na superfície do papel. A realidade é que você não tem como ter 100% de certeza de como vai ser o resultado depois que a tinta secar. Dois, a aquarela é transparente. Quando a tinta seca, o resultado normalmente é diferente do planejado. Dessa forma, é praticamente impossível corrigir errinhos que podem acontecer no meio do caminho, sobrepondo uma cor na outra, como acontece com tintas opacas, como a óleo, a acrílica ou mesmo o guache. Três, é difícil de corrigir erros. Quando a tinta seca, ela tende a ficar mais clara devido à transparência do pigmento. Mesmo se a tinta ainda estiver molhada e você secar rapidamente com um pano ou um papel toalha, parte do pigmento ainda vai ser absorvido pelo papel por causa da força do tingimento do pigmento. Toda a parte tingida do papel, ela tende a baixar o valor tonal da cor. Quatro, requer planejamento para as áreas claras. Como não há branco na aquarela, exceto se você usar um guache, uma tinta opaca branca, se você tingir um pedaço do papel, você perdeu aquele branco. Já era. Você pode usar como um quase branco, mas isso não existe nenhuma forma perfeita de voltar a ser o que ele era. Isso faz com que a aquarela seja uma mídia um tanto frustrante para quem está começando, porque os erros acabam arruinando a pintura como um todo. Cinco, o meio afeta o resultado. A inclinação da superfície e a umidade do ar, eles podem interferir na sua pintura. Se você não quer a tinta escorrida, você precisa usar uma superfície com pouca inclinação. Quando o tempo está úmido, a tinta demora mais para secar, o que faz com que seja mais difícil conseguir trabalhar a técnica molhada no seco. Além desses cinco motivos pelos quais a aquarela parece mais difícil, é que a aquarela tem uma sensibilidade um pouco maior em relação ao material que você usa. Se você tem um papel que foi mal gelatinado, ou seja, que ele não foi muito bem tratado, ele pode afetar muito também o seu resultado e a qualidade da tinta também. E a qualidade da tinta que você usa também, dependendo se for uma qualidade muito ruim, pode ser bastante difícil de conseguir um resultado decente com a aquarela. Bom, então é isso aí. Eu vou deixar aqui um link na descrição do meu ebook de aquarela, que tem mais de 40 páginas falando sobre materiais e tudo mais, um bom ebook de referência. E se não for inscrito, já clica aí no botão de se inscrever, dá uma curtida no vídeo para dar aquela ajudinha no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.